Olá, meus amores! Bom dia pra vocês! Todo mundo bem? Eu espero muito que vocês estejam todos bem, viu? Hoje o conteúdo é mostrando meus cactos pra vocês, viu? Mostrando os cactos, falando um pouquinho sobre os cactos. Vamos começar por essa aqui, ó. Vamos começar por essa aqui. Essa daqui, gente, ó. Ela é muito perfeita, muito linda. Tem um espinzinho severo também, viu? É da família das mamilárias. Essa aqui dá uma florzinha amarela, viu? Que sai daqui de dentro, ó. Florzinhas amarelas, bem bonitas. Esse aqui é um daqueles... É uma mamilária também. Ela forma colônia, viu, gente? Rapidamente, vocês têm uma vasilhinha dessa cheia, porque essa aqui, ó, é a mãe. Mas já tem bastante aqui, ó, que eu já tirei, já dei mudinha pros outros, entendeu? Tudo dela, ó. E todos já estão vindo florzinha, tá vendo? E essa aqui é um espetáculo. Qualquer vasinho que vocês colocaram, logo, logo ela enche. Fica cheio, aquela coisa mais linda. Aqui, ó, tá vendo esses pontinhos verdes aí? É semente que eu tirei de um outro cacto e samiei aqui. Já tá nascendo, ó, esses pontinhos verdes. Muito lindo, né? Gente, eu tô muito acripada esses dias. Esse aqui é um outro tipo de cacto também. Eu não sei o nome, tá bom, gente? Eu não sei o nome de todos, não. Porque tem gente que sabe o nome, vai falando o nome de todos. Não sei se eles realmente sabem ou se eles inventam na hora. Mas eu não sei o nome de todos. Esse aqui, ele é bem pequenininho, ó, mas ele também enche, ele forma colônia. Tem gente que pergunta, ah, e os cactos que formam colônia? É esses assim, gente, ó. Esses que vocês vão comprar, você já vê um outro pequenininho saindo ali do lado. Porque esses formam colônia. Esses que fecham o vaso, que enchem tudo. Fica a coisa mais linda. Quando dá flores, é uma explosão de flores aqui. Aqui tá vindo flores, tá vendo? Mas a colônia dele ainda tá começando, ó. Ainda tem três bebês aí, grudadinho na mamãe, tá vendo? Tem esse outro aqui, ó. Olha que lindo. Esse aqui, ó. Já tá formando colônia também, ali em cima tá vindo mais, ó. É bem interessante esses cactos, viu, gente? Olha esse. Esse aqui dá uma flor branca. Vai passando o tempo, ela vai ficando assim uma flor meio que florescente, né? Olha aí pra vocês verem. Desculpa aí. Ó, tá vendo? Agora aqui ela já tá fechando. Mas mais tarde ela vai abrir. Assim que o sol ficar mais quente, ela vai abrir. Porque o tempo aqui tá nublado. E eles não gostam de tempo frio, né? Eles gostam de sol. Esse aqui também tá vindo bastante flores aí, ó. Cada pontinho desse que tá vindo aqui em cima é flores. Esse aqui, ó. É flores. E esse aqui é semente, viu, gente? Esse daqui é semente, ó. Eu tô pegando com bastante cuidado. Pra não espetar a mão. Esse aqui é outro também que forma colônia. Ó, esse aqui. Tá vendo como ele já tem filhote aí? Tá vendo? Dá uma flor lindíssima. Esse aqui também, gente, ó. Olha que lindo pra vocês verem. Esse pontinho aqui é semente, viu, gente? Vocês podem tirar e samiar aí que nasce cacto, viu? Lindo, perfeito. Aqui ele dá uma coroa de flores aqui, rodeando aqui, ó. Esse aqui dá uma coroa de flores. Rudeando ele todinho aqui. São perfeitos. Esse aqui, ó. É diferente desse aqui, viu? Não é do mesmo, é diferente. Ele também dá uma coroa de flores. Mas ele começou a abrir flores aí ontem, ó. Ó, já tá vindo uma flor daqui, ó. Perfeito. Também dá uma coroa de flores. E também... Ó, ele forma colônia, viu? Aí já tem um fiote aí penduradinho. O fiote já tá pendurado nele aqui, ó. Esse aqui dá uma flor lindíssima também. Forma colônia. Olha aí pra vocês verem. Já tem filhote aí do lado. E esse aqui, gente, ele dá umas flores amarelas aqui em cima. Um espetáculo de flores amarelas. Flores grandes. Lindíssima. Tem muito cacto, gente. Tem muito. Esse aqui é aquele que eu coloquei lá na comunidade. Uma flor branca, cheirosa, maravilhosa. Esse aqui eu chamo de cacto fogo. Porque ele sapeca mesmo. Esse aqui, ó. Você não põe a mão perto, não. Aí tem esse barrigudinho aqui, ó. Que enche de flores. Uma flor lindíssima também, gente. Tô mostrando pra vocês aí. Pra vocês terem opção. Pra vocês compra cacto pra vocês. Todos da flor, viu, gente? Uns demoram mais, uns demoram menos. Esse aqui também é lindo, ó. Ele fica bem gordinho. Forma colônia. Eu gosto de cacto que forma colônia, viu, gente? Eu não gosto de cacto que fica só um aí pra cima, não. Esse aqui, ó. Tá vendo? Formando colônia, ó. Já tem três, ó. Olha que lindeza. Maravilhoso. Esse aqui eu coloquei na comunidade também. As florzinhas já murchou, ó. Ele deu três flores aí. É diferente daquele outro que eu mostrei agora. Minha flor, viu? É bem diferente. Esse aqui também, ó. Forma colônia. Era só esse daqui, ó. Agora, ó como é que já tá de filhote aí, ó. Vai encher o vasinho logo, logo. Esse daqui é o cacto amendoim que eu ganhei. Que a dona do viveiro me deu muda. Tá aqui. Tô esperando encher, né? Logo, logo vai encher. Com fé em Deus. E tem esse aqui, o coroa de frade. Quem já viu falar, esse aqui é o mais popular, né, gente? Todo mundo conhece o coroa de frade. Eu achei ele lindo, mas o espinho dele é severo, ó. Esse espinho aqui é bruto. E tem esse grandão aqui, maravilhoso, ó. Que lindo. Esse aqui também dá umas flores lindas. Um espetáculo de flores. Tá bom, pessoal? E é isso. Os cactos gostam muito de sol. Eles pedem de sol pra florir, tá bom? E chuva eles não gostam muito, porque excesso de água apodrece, né? Pega muita umidade. Pega muita umidade.